Lógico que vai. Vai? Não vai ser, já é. Esquece. Já aconteceu, né? É isso, é isso. Estamos aqui falando um negocinho que eles nem sabem. Vocês nem estão ligados. Lá das antigas tem uma... Eu profetizei o gnominho num palco e eu estaria na primeira fileira. Tem tudo gravado. Então aguardem, aguardem. Até arrepia, cara. É isso. Esqueça tudo. Toda vez que eu vejo o Renan, toda vez que eu vejo ele no Insta também, eu sempre lembro disso. E cara, tá escrito já, né mãe? Ele profetizou, então tá escrito. Não esquece. Deus já abençoa. Vamos embora. E o mais importante, também não cai do céu, né? Tem que trabalhar duro igual o menino trabalha. Focado e constante. Esse é o mais... Não tem o que dizer sobre a disciplina que o gnominho tem. E é isso que tá trazendo o resultado visível a todos. Obrigado, irmão. Você é louco. Eu acho que é inevitável quando você trabalha duro, entendeu? Eu sei que eu vou ver. Cara, hoje bateu um cansaço que você não tá ligado. Vem cá, vem cá. Anteontem, fiz o meu day off. Tranquilo da vida. Porém, o Eduardo Corrêa falou, Gui, preciso ver seu físico. Chegou dos Estados Unidos. Fez a temporada cobrindo lá no Texas. Pegaram dois campeonatos aí. Ele ficou três semanas fora, basicamente. Fui lá pra ele olhar meu físico. Ele gostou, deu feedback e tudo mais. Eu falei, bom, mestre. Vamos mudar, né? Aquela apertada, né? Já estava tudo calculado pra naquele dia ele já ter um parâmetro do que ele vai fazer nessas próximas semanas. Até o dia do campeonato. E foi exatamente o que eu queria, né? Ele falou, então vamos apertar. Cara, já no outro dia, uma hora de cardio de manhã. Eu tava fazendo 40 minutos. Aí foi pra uma hora. O carbo já deu aquela baixada. Eu tava comendo pão e geleia todo dia, cara. Eu tava com o fisco seco. Mas agora ele tirou. Imagina agora, meu amigo. Então, tô animado? Tô animado. Mas agora chega a melhor fase, cara. A fase desalmado. Onde tu fica sem alma. Aquele olhar de mil jardas aqui, ó. Daqui a pouco tá morrendo, tá reclamando. Beleza. E aí, quando é que é? O Japinho tá aí? Tá aqui. Tá naquela avaliação de vez que o do Júlio aparece, todo mundo é avaliado, sabe? É. O Júlio já viu alguém tirar roupa tanto pro Júlio. Mano, eu nunca vi tanta pessoa tirar roupa pro Júlio. Aonde ele vai? Em todos os lugares. É bizarro. O cara na rua, na feira, no mercado, no shopping. Pô, na Airo, quando a gente treinava na Airo. É sempre isso aqui, né? É sempre isso, né? O Júlio já viu de cara de cueca, não tá escrito. Mas também tem o contrário daqui. É, não. Que a Maria tá foda, né? Ainda mais agora que ele tá com o amor. A Maria, eu acho. Maria. Mano, a Maria, meu amigo. A Maria é do nuco. Aquela Maria já deve ter conhecido de pessoa nesse curto tempo. Fui levar ela pra passear ontem. Eu vi você dirigindo nos stores. Bonita, né? Nossa, Maria demais, hein? Porra, Maria do céu. Maria com acento no A. Aí, ó. Ó, ó, ó. Novidade pra vocês. Já vai estar deixando aqui na descrição do vídeo o link, galera. Da Alphacor. Pra quem não sabe, Alphacor é uma das melhores marcas de roupa do meio fitness que está entrando no mercado. Na verdade, entrando no mercado não. Já é do mercado há muito tempo, porém agora está entrando na vida do Gnomo. É isso aí. Chegou ontem as roupas. Eu já experimentei hoje minha roupa de manhã pra fazer meu cardio. Eu usei a minha bermudinha pro treino, ó. Essa bermudinha também é pra treino. Ó, estiloso. Mano, olha a qualidade desse pano. Caramba, levinho, mano. Pano leve, né? É aquele tecido, ó. Que encaixa no corpo. Leve, solto. Da juventude. Cara, da juventude, cara. É igual a juventude que tu lava. Quando tu vê, já tá passado. Não precisa nem passar, cara. Entendeu? Aquele cupom agradável, cupom Gnomo. Lógico que a coisa não tá propaganda porque você olhando, você já sabe que o bagulho é bom, né? Se eu tô usando, bagulho é fome. Eu tenho que parar com essas gírias de caissara. Mano, ó. Vamos lá. Vamos mandar um treino hoje com o Japa. Eu não sei como tá sendo pra ele. Se ele tá comendo muito, ainda tá comendo pouco. Se já apertou mais a dieta. Mas, pra mim, o couro já tá comendo. Então, hoje, pelo menos, eu vou conversar com ele um pouquinho. Vamos ver como que vai ser puxado o treino. Se ele vai puxar ou se eu puxo. Mas, qual vai ser a metodologia criada hoje, né? Aquele treino mais concentrado, conectado. Olha aquela pauleira que todo mundo gosta, né? Tchau, tchau. 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 O outro campeonato, a gente ia ter gravado. Formou uma fila, assim, ó. Ele tava no beck. É. Ao vivo. O que que eu faço? O que que... O que que... Mas, uma coisa que o Japa falou, que eu achei muito... Que eu acho muito legal em você também, mas é que você deu atenção um por um. Eu sei. Eu não vi ele negar uma vez. Ele sentado lá. Posso ver? As pessoas, nada a ver. As meninas, só o creme, só o crack. Aí chegou, não pode ver, posso. E dava a dica e não sei o que lá. Paciência e humildade. Esse é Julião, merecedor. Parabéns, Julio. Tem que ser, tem que ser. Por quê? Por isso você merece a Maria, Julio. É onde eu tô, onde eu gosto. É isso. Então tá ali por aqui. Nossa, fazendo o que eu amo e o que eu tenho, assim, um certo dom pra fazer, eu acho que é a melhor forma de poder ajudar o próximo, né? Eu nunca te parabenizei, mas parabéns. Obrigado. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com você, Julio. Obrigado. Você é um cara da hora, mano. O que é isso? Fantasiar, assim, as espadas, o Thiago, assim, tal. Fazer um treino vestido de tartaruga ninja. Imagina, pinta-nóis de verde, põe aqui o negócio, aqui. Olha, ele tá de verde é o quê? É o Donatello? É o Donatello, eu acho. É azul, laranja, vermelho, roxo. Rafael é o roxo. Rafael é o roxo. O Michelangelo é o brincalhão, né? O de roxo, que é o Leonardo, é o cérebro, é o inteligente. E o de azul é o líder. Tá, e agora? Quem é quem? O Leonardo é o Julião. Pode crer, mano. Eu sou o que gosta de pizza. É o rapaz, eu gosto de pizza, né? Caramba, velho. A gente tem que decidir. Gente, você quer o... Só fala as leiras. Aí, foi. Acabou. Tão fechado. Vamos pro Tóquio. Dia, rapaz, pode terminar. Vai ser engraçado, velho. Vamos lá e paro de Tóquio. Deixa eu passar a prep, e não é de um jeito. Demorou, nós vamos fazer isso aí. Mano, imagina. O que foi? Imagina, nós aqui de tartaruga ninja treinando, tio, mano. Que é a mão hidratada criapura. Que é a verde. Arquita da Betalanine e Fraser. É o combo growth. É o combo growth. Combo tartaruga ninja. Nossa, tio, mano. Vocês vão ver isso aí depois. Aguardem, aguardem. Coloca no comentário aí, você que quer ver a gente tartaruga ninja. E o mestre Splinter, quem é mesmo? É o pai do jato. É o pai do jato. O mestre Splinter. Os caras já te chamou de Donatello, Jorge. Você tá nessa também, mano. Tá nessa também. Duas espadas aqui, ó. É. Tá ligado. Vai tirar duas, só que o dele não é espada. Você tá ligado, né? Aí tá... Fogo, cara. Pelos poderes, Grayskull. Que céu, galera. E hoje, Gnomo? Hoje, como uma boa tartaruga, vamos trabalhar esse casco, né? Tem que deixar ele forte. Vamos? Isso aí. Como é que vai ser o treino? Como é que você tá? Você tá comendo bastante ainda? Já dando uma... Agora o Julio já começou a dar uma puxada, mas dá pra gente treinar efetivo ainda. Então vamos treinar bem efetivo. Você não tem uma negociação de carga, mas é mais objetivo mesmo. Você tem muito aquecimento ali, preparatório. Fazer as séries válidas logo. E... Você puxa. Você escolhe o exercício. É. Tá bem. Vamos lá, galera. Vamos junto. Pra cima. Fiz gol. Do nada vai ter um coração. Um coraçãozinho. Do nada vai ter um coração. Do oriente fazendo várias remadas e o Jay Cutler com a pegada... supinada. Sempre supinada, né? Porque eu sinto que o pump fica no meio das costas, sabe? Porque às vezes a gente faz as puxadas, as coisas e tal. Tem a largura, mas aquele detalhamento assim, às vezes é um... Essa pegada assim eu sinto bem. Eu também. Então a gente vai trabalhar tanto nas puxadas, quanto nas remadas um pouquinho. Até naquela máquina de... Pudal antiga, sabe? Sim, sim. Tu vê que eles só vão aqui, eles não vão aqui. Eles vão sempre aqui. O profissional te dói. É... Caralho. Porque uma mudança de pegada pode parecer que não, mas já muda o raio de ação nas costas. E o desenho, o formato, ele fica diferente. Então essa espessura no miolo é dessa pegada assim, um pouco mais fechada. Então a gente vai trabalhar bastante isso hoje. É, costas é um dos músculos mais... Difícil. Difícil de desenvolver, que é muita coisa, muito ângulo, cara. É... do supinado neutro. Aí tem inclinação 30 graus, 40 graus, 90 graus, não sei quantos graus. Puta que pô. O que é isso? Qual foi a mágica que tu fez aí, bicho? Que a última vez que eu te vi tu não tava desse jeito. Mudou? Porra! Mano, eu não sei o que é, Gui. Tu viu ele ali na avaliação? Mano, a cara dele... Eu não entendi nada na hora que o Juan tava gravando. Quando eu vi tu sacando, tua cintura tá tipo mil vezes melhor. Mil vezes? Não é engraçado que muda de um dia pro outro? É literalmente de um dia... Eu dormi, acordar, eu falo, mano, meu físico não tava assim. Eu não sei te explicar, mas o meu metabolismo eu nunca vi nada igual. Caramba, mano, teu glúteo, cara. Na hora que tu mandou ele aqui o... Já tava começando? Começando? Vibrando! Meu irmão, já foi, já tinha a fibra dentro da fibra. Tu olhava assim, de lado, cara. O bagulho já arriscando tudo, mano. Não, mas eu acho que dar agora pra adiante vai melhorar bastante. Óbvio, né? Quatro semanas, né? É, quatro semanas. É, três semanas e meia na verdade, mas... Porque assim, se o Júlio puxar muito antes, Eu esfarelo. Aham. Eu fico sol... Mano, eu tenho a genética de... De queniano, de ectomorficontal. É sério. Eu perco, assim, o Júlio mexe na minha dieta. Em dois dias eu perco, tipo, quatro quilos. Aí se ele não voltar o carbo e segurar, Eu continuo... Caramba, mano. Então eu tô metamorístico que nem uma linha de pipa. Ele vai e vem aqui... É, exata. É isso. Porque se ele soltar, ele botou lá e vai embora. Eu acabei de administrar. O meu é muito... E muito rápido. Então o Júlio tem que mexer pouca coisa. Porque senão a resposta é brusca. Bem brusca. O trabalho, acho que primordial do coach... É esse. É esse. É o teu feeling. É o teu feeling, sabe? Não, mas... Pô, é que o Júlio tem 30 anos de bodybuilding. E outro, é uma grande experiência. Esse feeling é dom, mano. O cara pode estar a maior cota também e não vai ter. Sim. Não, total. Aí os caras... Não, eu vou calcular aqui, não sei o quanto. Aí tu vai calcular o metabolismo do quê? Do cara que toma fone, que tem a genética diferenciada. É, não dá, não dá. Não dá, cara. Não bate as contas, tá ligado? Não bate. Eu fiz a calorimetria. Eu precisava de 4 mil calorias só pra existir. Você tá mal. Então se eu colocar um estimulante, colocar um cardio, os treinos, os negócios, vai pra 6 mil e poucas calorias. E se eu não ingerir isso no dia, eu perco muito peso. Então assim, se eu fizer muito cardio, muito... Estender o treino 3 horas que eu gosto, sei o que lá. Mano. Nossa, velho. Eu não sabia disso aí, não. Vamos pôr mais uma bloquinha. Ainda não fiz essa. Ah, não? A mão também. A gente foi viajar no Rio de Janeiro. Aí paramos, comemos um sanduíche, tomamos um açaí, tomamos sorvete. Ele mais seco, assim, cresceu. Ah, não, não. Pode parar. Falei, pode parar. Não. Eu vi, eu vi. A gente tava andando junto, assim. Aí tomamos um sorvetinho, não sei o quê. A hora que eu olho pra ele, assim, mano, ele tirou a camiseta. Mais seco, assim, as veias, cresceu. Eu falei, não, tá errado. Não existe... Ô, genética é uma coisa que não se compra. Você pode ter um milhão de reais pra investir. Não fica igual. Não fica. Não fica igual. Não fica. Não é dinheiro. Genética e maturidade muscular é algo que não se compra. É o único. Dedicação. Vem com quantos caras que é rico e não consegue fazer dieta? E dedicado. Tem cara que tem dinheiro, tem grana pra investir, estrutura. Dedicado. E não vai. Toma tudo, irmão. E não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Vai falar que genética não existe, mano? Isso é louco. Então o Ramon é bizarro. O Ramon já vi de perto. É bizarro. É bizarro. É bizarro. Por isso que eu falo. Aquela frase que o Jorlã falou é real. É real. O Ramon não é referência. Não é referência, não. Cara, eu morei com o Ramon na mansão. Vai fazer igual pra você ver se você fica igual. Vai, cara. Mano, eu morei com o Ramon na mansão. Juro. Juro por Deus. Eu só tinha dinheiro pro arroz e pro frango, cara. E olha, ó. O Ramon tinha dinheiro só pro croissant e pro nescau. E o bicho tava seco. Não, o Ramon, eu lembro. Uma vez eu cheguei lá na mansão, ele tava lá no quarto. Aí chegamos lá e tal, comentei. Sabe aquelas marmitas que vêm prontas, assim, você come? Vêm salsicha. Ele comia esse bagulho aí. Não, e seco, enorme. Eu falei, mano, a conta não fecha. Não tem lógica isso aqui. Você comeu um bagulho e vai ficar... Não existe isso, velho. Vai reclamar com Deus, mano. É, briga lá. Não, cara. Pô, as pessoas devem ficar revoltadas, é certeza, mano. As pessoas devem ficar revoltadas, mano. É injusto, tá ligado? É injusto, mano. É injusto. Você tá numa corrida ali que o cara tem seis metros de perna. Porra, não dá, cara. 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 Pô, Vick. Revezamento ali do Juliano. Isso aqui é amigo, cara. E fica na isometria, tá? Na isometria. Ombro e bícepsis. Ombro e bícepsis não vai faltar. Ombro e bícepsis não vai faltar. Ombro vai ficar como? Ombro e bícepsis não vai faltar, né? Ombro e bícepsis não vai faltar, né? Tá falando da barriga, cara. Tá falando da barriga, cara. Tá falando da barriga, cara. Então, é muito mágico aquele momento. O nascer da criança, sabe? E eu vi a diferença de cabeça do Gui após ser pai. Quem conhece o Gui há um tempo atrás sabe muito bem tudo que ele passou. Eu sou o melhor amigo do Gui e eu sei muito bem as dificuldades dele. Cada um tem suas dificuldades e tá tudo bem. Mas eu sei as dificuldades do meu irmão. E, cara, a cabeça daquele menino, que era um menino, hoje, com o filho nos braços, é de fato uma responsabilidade de um homem. Mas não é pra qualquer um ser pai, entendeu? Não é pra qualquer um, não é. Então, ele assumiu esse posto de ser um pai responsável. Então, eu sou muito feliz em ver hoje ele sendo pai, cuidando da sua família, cuidando da sua mulher, do seu filho, cuidando da sua casa. Então, a preocupação que ele não tinha por ser molecão, pai, solteiro, menino, que a gente tem essa fase, acabou. Hoje é outra coisa, velho. Hoje o expulso é outra. E tu carregar esse fardo aqui e falar, mano, eu tenho que mudar, parar de se basear nos outros, ver que a coisa tá séria, é pra poucos, tá? Então, você que é pai, parabéns. Você que cuida do seu filho, acredita nele, ajuda nele. O Zita aí, ó, um grande pai, parabéns, cara. Parabéns. Tanto pai quanto a mãe é responsabilidade forte. Amor de pai e mãe é único, cara. São as pessoas que você pode confiar eternamente. Eternamente. Até depois de velho. Tu vai chorar pro colo do teu pai e sempre vai tá tudo bem com ele. Um dia por bem ou por mal? Por bem ou por mal, cara. Então, pai... Que seja por bem. Melhor que seja por bem, né, mano? Mas pai e mãe é tudo. Pai e mãe pra mim é tudo. É a minha vida, entendeu? Por isso que eu zelo tanto pela família. Aproveito cada segundo, cara. Esquece essa babaquice de, ah, eu briguei com meu pai porque eu sou rebelde. Meu pai não quer deixar eu fazer isso, quer deixar aquilo. Cara, é por amor. O dia que você for pai, você vai entender, cara. Não é um não porque não. Não é um não porque tem um porquê por dentro dele. Entendeu? Então, abraça mais teu pai. Abraça mais tua mãe. Fala um eu te amo, cara. Isso aí não vai durar dois minutos da tua vida, mano. Tu prefere ficar mil vezes chavecando mulher no Instagram? Perdendo horas? Porque fala um eu te amo pro pai e pra mãe? É. O negócio que eu já me falo uma vez, eu acho que serve pra muita gente. E eu levo isso pra vida, mas também tento passar isso pras pessoas. Você já parou pra contar quanto tempo você tem com a sua mãe? Se você parar pra contar, você vai ver que você tem meses com a sua mãe. Quantas vezes você vê sua mãe na semana? Cara, de duas a... R.P. De 30 dias, duas a três vezes no mês, no máximo. Coloca isso nos um ano. Quantas vezes você vê sua mãe num ano? Cara, pouquíssimo. Quantas vezes você tem pra ver na sua mãe até o fim da vida dela? Vai ser pouquíssimo, sim. Pondo uma estimativa de vida? Uns meses. Uns meses. Uns meses, é. É muito forte, mas é real? É real. É real. Ainda mais pra quem mora longe, assim. Até quem mora perto, às vezes, pô. Tem gente que mora na rua aqui, a mãe não vai visitar nada. Tá na loucura. Tá na loucura, né? Mas... Vamos lá. O tempo voa, né, cara? E tempo é algo que não volta mais. Dinheiro se recupera, bem material se recupera. Tempo não. Tempo não. Tempo não. Tempo não. Tempo não. Puxa, vamos, guerreiro, hoje, show, campeão, 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 isso é louco, o gnomo está forte demais, mesmo no baixo carbo, guerreirão, foi horrível, não, foi bom Tchau, tchau Eita porra, essa geladeira japonesa aí, é o que, qual que é o nome da marca, é Daku? Daku não, Daku é a mais É complica Aí é top, hein Como é que você abriu a marca? Não, abriu na mancha Abrindo seu próprio negócio Marca oriental Não, abriu na mancha Mano, o Julião puxava a minha orelha aqui, treinava peito desenfreado Aí o Julião, mano, tu só vai melhorar teu peito quando tu abaixar todas as cargas, que tu vai aprender a contrair a porra do teu peito Porque na real, mano, você tem que buscar a contração, né? É Porque quando você busca aquela contração, sabe? Você vencer a resistência ali e tal, aí que vai desgastando o músculo, tá ligado? Eu vou fazer a mesma coisa pra eles, sabe? É Só que não deu certo Só que não deu certo É, antes é Mas a cabeça era desse tamanho Hoje não é muita cabeça, é uma azeitonia, mas antes era só agulha Não deu certo É porque daí eu olhei assim, eu falei, pô, então vai ser o único... Eu era assim, supino era 80, 85, fica na loucura, né? Sempre, todos Every day Eu só vinha aqui... Meu pai, calma, não é assim... Dá insistência, né? Mas hoje é a diferença É Mas também? Você é louco? Só o voadora na cara Eu falei, mano, aumentar o peso não tá melhorando, então você tem que abaixar Execução É, melhor abaixar Porque as cargas que a gente usa, às vezes, não é a nossa carga real Não É mais o... sabe? Mostrato Mas quando você vem lá e... Sabe? Está lá quietinho, não é muito peso e tal, mas ali dentro tá acontecendo É É o que o molequeiro faz hoje, agacha com 200 Tem 15 anos agacha com 200 Quando é novo é assim mesmo, mas depois ele vai vendo que... Mas aí o cara agacha que nem uma mola no joelho, entendeu? Usando aquela... Usando mil elástico e tudo mais Não é nem aquilo Não é real Não é real, exato Aí eu falei, tá, tu agacha com... Dá uma carga de domínio Total Não é aquele domínio conduzido com músculo, não é completo É Aí eu falei, tá, tu vai agachar com 250 até quantos anos, né? É O cara tem 16 agachar com... É, daqui a pouco você tá com 30 hernias de disco Nem anda Com 17 Com 17, tá ligado? Vamos lá Vamos lá Amém Любó To hem Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então a vida toda é isso Se doar, construindo Eu vejo que você Passa a mesma coisa Eu me sinto confortável No desconforto Eu gosto de estar no desconforto Eu cheguei no Edu e falei Edu, ele viu meu físico dois dias atrás Eu falei, Edu, a preparação Não é que tá fácil, ele falou, Gui, tá fácil Porque tu não tá sofrendo o físico, eu tava vindo Entendeu? Aí eu falei, Edu, realmente? Falei, como que vai começar? Ele falou, não, agora já vai mudar essa semana Então, quando eu vejo que eu não tô ali Você fala, mano, tá estranho, eu não tô pagando preço Tipo assim, eu não tô, sabe A minha vida, mano, toda nunca teve Tranquilidade, assim Então pra mim é Sei nem como é que é, mano Tem que estar com fogo de todo lado É igual no carnaval É aqui, tio, que nós vem Tá ligado Que nós é guerreiro, mano Que é o que é mais legal É, as conquistas, sim, mas Quem vocês vai se tornando nesse caminho das conquistas, né? Outra dificuldade que você passa, você vê que você fala Cara, isso não passa nem perto do que eu já tive atrás Do que eu passei na dificuldade ali, entendeu? É foda Complicado Mas é isso aí, o físico já tá fenomenal Já deu bom Ih, aí tamo na luta também, irmãos O que não mata, nos fortalece Ixi, então nós vamos ficar fortão, mano É o de sempre Galera, muito obrigado a cada um de vocês Curte, compartilha, assine as notificações Gnomo, já deu certo Muito obrigado, valeu Grande satisfação ter você aqui Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Acompanha eu e o Japa aí, ó Até o final da prep Vamos quebrar tudo lá no Olimpia E é isso, né, galera Eu no 90, tu vai até 100? Vamos ver, o peso que der O Julião quer que eu vou até 90 também Mano, pode ter que ser growth É, danada Não, valeu